Com a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, as pessoas do senador Ataís Oliveira, da senadora Vanessa Gaziottin, do doutor Barreto e do professor Heleno Torres, e dizer a todos que eu agradeço muito o convite e que nos dá a oportunidade aqui de discutir essa importante matéria que diz respeito ao CARF, nesse momento que lhe é peculiar. O CARF, como já foi salientado pelo doutor Barreto, está prestes a completar um centenário de vida. Ele faz 90 anos neste ano. E sempre foi um órgão de absoluta importância no que diz respeito às discussões da matéria tributária. Absoluta importância porque criou para o contribuinte, esse órgão cria para o contribuinte, a possibilidade de discutir questões tributárias, altos de infração em segunda instância, que muitas vezes representam várias vezes o patrimônio do próprio contribuinte. E essa discussão no processo administrativo é possível porque a discussão em si suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem que haja necessidade de qualquer depósito. Ou seja, o contribuinte discute no CARF matérias que são absolutamente complexas e tem a possibilidade de ver o seu crédito analisado por um órgão que é técnico e paritário. Ou seja, com absoluta imparcialidade. Ou seja, a importância do CARF é absoluta. Ele legitima o crédito tributário. O crédito tributário, diferentemente do crédito das relações privadas, o crédito da relação privada surge com uma autorização do próprio devedor de que aquele crédito existe. É o devedor quem assina a nota promissória. E essa nota promissória vai à execução. Na relação tributária, não. É o próprio fisco quem lança o crédito tributário e o inscreve em dívida ativa. E esse crédito tributário é executado. Ou seja, o contribuinte enfrenta uma execução de um título que ele não aceitou previamente. E o CARF tem exatamente essa função, que é a de legitimar ou propiciar que o contribuinte devedor possa discutir a natureza do crédito. Então, a importância do CARF é absoluta. Também porque muitos autos de infração contêm em si equívocos, formais, erros de cálculo, formalidades menores que acabam resultando em arbitrariedades. E não é de se esperar que o Poder Judiciário, que já se encontra absolutamente sobrecarregado, venha a ter que examinar questões que podem ser facilmente resolvidas por um órgão, que, repito, seja técnico e paritário. Nós todos estamos absolutamente à par de tudo o que ocorreu da Operação Zelotes. E eu acho que essas investigações têm que ir até o final e todos os eventuais culpados têm que ser punidos. Mas chegou-se a falar até na extinção do CARF, o que é um absurdo completo, por todas essas razões que eu acabei de expor. Mas é importante que se diga que a Operação Zelotes, ela não macula, como salientou o doutor Barreto, não macula de forma alguma o órgão, nem muito menos a profissão daqueles que eventualmente estejam envolvidos nisso. Não se macula a profissão dos advogados. Eu digo isso porque houve um esforço hercúleo por parte do Ministério da Fazenda, e eu destaco aqui o trabalho que foi feito pelo doutor Barreto, no sentido de tentar remodelar a estrutura existente, reformulou o regimento, diminuiu o número de turmas, diminuiu o número de conselheiros, enfim, deu uma nova estrutura que eu tenho certeza que dará ao CARF um poder, uma agilidade muito maior. E isso é muito louvável. Houve também a edição de um decreto que determinou a fixação de uma remuneração àqueles que fossem conselheiros do CARF. Em decorrência de uma decisão da OAB, que eu não vou entrar nos pormenores se ela é correta ou não, o fato é que retirou-se do CARF os advogados. Quem estiver no CARF considerou-se a atividade inadequada da advocacia, ou seja, não é possível que um advogado seja membro do CARF. Isso, a meu ver, retira do CARF as mentes mais apropriadas para discutir questões de natureza tributária, no que diz respeito à representação dos contribuintes. De fato, os advogados, os tributaristas que se dedicavam a essa atividade com o intuito de colaborar com o órgão e de poder acrescentar ao seu currículo, à sua história de vida, o fato de ter participado de um órgão dessa importância, esses não estão mais lá. Essa foi uma decorrência dessa decisão da OAB. Isso causa uma certa apreensão no que diz respeito ao tema que parece ser o principal no que concerne ao debate desta mesa, que é a paridade. É verdade que nós teremos, a partir de hoje, conselheiros da Fazenda, que são conselheiros experientes, são conselheiros que estão lá há muitos anos, que conhecem a matéria do lado do fisco e do lado dos contribuintes, pessoas que não atuam profissionalmente na área. São ou pessoas bachareis em direito ou recém-formados que aceitam abdicar da própria profissão para poder ser membro do CARF, ou, por outro lado, membros do Poder Judiciário que se aposentaram e espero que sejam pessoas que tenham tido convívio com a matéria suficiente para tratar de matérias que são da complexidade daquelas que são normalmente examinadas pelo órgão. Aí surge a PEC. Essa PEC tem dois pontos que me parecem... Ela se centraliza em duas propostas que têm, a meu ver, efeitos diversos. A primeira delas é a criação do concurso, um concurso público que determinará, entre bachareis em direito e com uma experiência mínima de cinco anos no exercício das atividades, determinará aqueles que serão membros não só do lado do contribuinte, como do lado do fisco também. Acaba-se a paridade. Ou seja, eu tenho um órgão que, em função do fato de ter havido um concurso, que tenha sido por meio de um concurso que eles tenham sido escolhidos, presume-se que eles venham a ser... venham a atuar de forma imparcial, que é exatamente o que se quer com a paridade, é imparcialidade nos julgamentos. Isso já... Isso não é uma novidade, isso já existe no Estado de Pernambuco. A experiência lá, de acordo com os relatos que eu tenho, são... refletem... são as melhores possíveis. Não se tem, efetivamente, como eu disse, uma paridade, mas tem-se imparcialidade. Mas essa imparcialidade, a meu ver, e aí, eu acho que essa emenda, essa proposta de emenda, ela deveria ser objeto de um aditamento no sentido de dar garantia a esses membros que passam por concurso, dar garantia de vitaliciedade, exatamente o oposto do que o doutor Wilson falou. A meu ver, a vitaliciedade é fundamental para que nós tenhamos a possibilidade de ter um julgamento imparcial e que não venha a ser objeto de pressões por parte de quem quer que seja. A vitaliciedade, a garantia de magistrado, é de absoluta importância no que diz respeito à implementação dessa alternativa. O segundo lado dessa proposta diz respeito a uma questão que me parece discutível e que me parece que deve ser objeto de muita reflexão, que é a possibilidade de, diretamente da decisão, contrariamente à decisão que seja proferida pelo CARF, haver um recurso diretamente ao Conselho, ao Tribunal Regional Federal. Como eu disse no início, a principal função do CARF é exatamente a de propiciar um ambiente em que o contribuinte, sem ter que depositar o valor que, repito, pode ser muitas vezes representar 10, 20, 30 vezes o seu patrimônio, poder discutir num órgão a exatidão do crédito tributário que foi contra ele lançado. Se ele tem que ingressar em juízo e, nesse momento, depositar esse valor, isso configura um verdadeiro cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Além do mais, eu não consigo vislumbrar a hipótese em que a Fazenda tem a possibilidade de recorrer em juízo contra uma decisão que tenha sido proferida em âmbito administrativo contra ela, ou seja, um alto de infração que tenha sido cancelado. Ora, se o alto de infração foi cancelado pela própria administração, porque o CARF, ele está contido, ele é uma entidade que está contida na administração pública da União Federal, não é de se imaginar que um crédito tributário cancelado possa ser objeto de um recurso interposto pela própria União. Ou seja, é a própria União interpondo um recurso contra uma decisão que foi proferida por ela própria, tendo em vista que o CARF integra a administração pública federal. É União versus União. Portanto, eu não vejo essa possibilidade de recurso por parte da Fazenda Pública contra a decisão proferida pelo CARF. Se se quer manter a possibilidade de ingresso em juízo diretamente, ou seja, suprimindo a primeira instância judicial, se isso for efetivamente possível em termos constitucionais, pelo jeito foi, porque já foi objeto da Emenda 7, de 77, em relação à Constituição anterior, que essa possibilidade seja só dos contribuintes e não da Fazenda. Agora, se passar essa alternativa, essa segunda alternativa proposta pela PEC, que se permita que haja uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão final judicial sem que o contribuinte tenha que fazer qualquer depósito, porque isso inviabilizará não só o depósito, mas oferecimentos de garantias quaisquer que inviabilizam a discussão e ser sem o direito de defesa do contribuinte. Então, a discussão se daria inteira, desde o início do procedimento administrativo, do processo administrativo, até o final da decisão judicial, sem que houvesse a necessidade de que o contribuinte depositasse ou oferecesse garantia para que a exigibilidade fosse suspensa. A própria discussão, como ocorre hoje no CARF, a própria discussão já geraria essa suspensão de exigibilidade do crédito. Ou seja, a execução fiscal desse valor só seria feita após a decisão final do Poder Judiciário sobre o assunto. Uma última, já encerrando, um último comentário que eu faço em relação a essa segunda parte da PEC, que permite o recurso direto ao Judiciário, é de que nós retiraremos do processo administrativo atual um dos principais benefícios que ele causa, que é de exatamente não sobrecarregar o Judiciário com tantas discussões. Muitas discussões, até hoje, no CARF, foram decididas por ele próprio e fizeram com isso com que o Poder Judiciário não tivesse que sobrecarregar com o exame de tantas questões. Se se mantiver essa segunda parte do projeto, que prevê a possibilidade de ingresso em juízo diretamente, o que nós teremos é que todas as discussões que se iniciarem no CARF acabarão no Poder Judiciário. E nós teremos, portanto, um Poder Judiciário totalmente sobrecarregado. Em duas palavras, sou muito favorável à primeira proposta, a de que haja um concurso público para que sejam retirados desse concurso todos os membros do CARF, não só os representantes dos contribuintes, mas os representantes da Fazenda também. Ou seja, não haveria mais representantes de contribuintes ou representantes da Fazenda Pública. Haveria simplesmente um órgão julgador composto por pessoas com garantias de magistrado, ou seja, com vitalicidade, podendo julgar de forma imparcial os recursos que fossem interpostos contra decisões que tivessem mantido o crédito tributário. Agora, contra a segunda parcela, me parece que ela deveria ser eliminada. E, se não for eliminada, que se mantenha a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto a discussão estiver existindo no âmbito do Poder Judiciário. É isso. E agradeço mais uma vez, senador, o convite e a oportunidade de debater aqui com os senhores.